A pauta é pesquisa datafolha. A pesquisa saiu agora há pouco e mostra o impacto da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública na sexta-feira passada no cenário político do Brasil. Segundo o Instituto, 45% dos eleitores acham que a Câmara dos Deputados deveria abrir um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. 48% rejeitam a medida e outros 6% não opinaram. Ligue e compre. E olha só, o resultado da nossa enquete no Twitter está aqui no nosso tema. Você aprovou a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça? Sim, venceu com 82%. Então logo depois do intervalo eu vou conversar sobre o resultado dessa enquete com os nossos convidados aqui no estúdio. É rápido o intervalo. E olha só, o resultado da nossa enquete.